Qualquer um que já teve ou pelo menos já lidou com burros, mulas e jumentos sabe da resistência e da valentia desses animais. Mas além de serem ótimos para a lida em fazendas, eles têm uma outra característica que chama muita atenção. A coragem. Além, claro, da força. Isso porque existem vários relatos de burros enfrentando todo tipo de animal. Inclusive vários predadores que tentaram o atacar e não acabaram nada bem. E felizmente alguns desses momentos incríveis foram registrados por câmeras. Então nesse vídeo nós vamos ver os melhores momentos já gravados de burros e jumentos enfrentando seus oponentes. Alguns são inacreditáveis, você vai ver. Então já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá. Pois é, muita gente não sabe, mas os jumentos são animais muito corajosos e destemidos. E se estiver nervoso pode enfrentar qualquer tipo de animal que apareça, mesmo aqueles que ele não tem chance alguma. E essa característica dos jumentos faz com que eles sejam utilizados por fazendeiros até como pastores. Principalmente de ovelhas, protegendo o pasto. Afinal, como algumas imagens mostram, eles são perseguidores implacáveis de alguns animais, como coiotes. Em fazendas da Flórida e outras regiões do sul dos Estados Unidos, é relativamente comum agricultores recorrerem a eles para lidar com as ameaças dos caninos. Jumentos e burros têm uma boa visão, inclusive noturna, e também ouvem muito bem. Esse vídeo mostra muito bem isso. Essa hiena chega perto de um jumento, mas o que ela não esperava era a agressividade do animal. O jumento morde a hiena e a sacode com toda a força. Realmente impressionante. Agora dá só uma olhada no que esse aqui fez com um cachorro que estava enchendo o seu saco. Ele cansou dos cachorros latindo para ele e saiu correndo atrás de um deles. Deu uma mordida bem forte até o levantou com a boca, depois ainda passou por cima. Realmente impressionante. Esse outro vídeo também mostra um jumento enfrentando uma hiena. Quando o jumento morde, ele realmente não larga mais. Dá só uma olhada. Esse outro aqui brigou até com um pequeno javali que quis o atacar. Nesse caso aí, o corajoso foi o javali. Porque mesmo o jumento sendo bem maior que ele, ele não se intimidou. E foi para cima querendo morder o jumento. Realmente esses javalis não tem um pingo de noção. E aprontam uma pior que a outra. Mas claro que esse aí se deu mal. Afinal, o jumento não é nada besta. Mas claro que essa valentia dos jumentos tem que ter um limite. Eles podem até cuidar dos pastos, evitando coiotes e outros animais desse tipo. Mas tentar enfrentar alguns grandes predadores já é exagero. Como por exemplo, um crocodilo. Obviamente que um jumento não tem chances contra um animal desses. Afinal, com uma só mordida, o crocodilo pode acabar com o pobre jumentinho. Mas parece que esse aí do vídeo nem ligou para isso. E como era muito corajoso e também curioso, foi querer chegar perto do crocodilo. O réptil avança tentando pegar o jumento, mas ele se afasta correndo. Mas mesmo assim, ele ainda fica por perto, cheirando e olhando para o crocodilo. Ainda bem que ele não inventou de querer dar uma mordida no crocodilo. Senão a coisa ficaria feia para ele. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo. Então por favor não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Isso é muito importante para nós. E deixa aí nos comentários a sua opinião. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 300 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.